Olá, meu nome é Estela Dauer e esse é o canal Eu Testei. Você já viu as análises quando lançou, viu os comparativos, mas ainda não sabe o que o Galaxy S21 tem de legal nas funções dele? Vai saber agora. Antes de falarmos do Galaxy S21, olha que legal, nós temos um patrocinador desse vídeo. Quem oferece estas dicas hoje é o pessoal do X-Team, e é um público que eu faço com gosto porque eu achei o serviço deles muito legal. O X-Team é um site internacional que recruta desenvolvedores do mundo todo para trabalhar em times remotos para grandes marcas como Twitter, Intel, Sony, Dell e outras. Você se cadastra no site, fala sobre seus conhecimentos em programação e, conforme for, você é chamado para um dos times. O pagamento é feito a cada 15 dias, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo e é full time, é trabalho contínuo, não é bico, não é frila. Se for um bom profissional, eles até mesmo pagam um salário entre os projetos. É um jeito muito bacana de você arranjar trabalho e integrar projetos de empresas internacionais, o que é uma coisa bem boa para o currículo. O link para conhecer mais sobre eles, obviamente, está aqui na descrição ou você pode acessar o site x-team.com – vale uma visita. Mas é isso, o Galaxy S21 não é mais lançamento e é por isso que agora ele é muito mais interessante. Os preços mais salgados do começo do ano já se foram e agora, se você procurar bem, uma promoção dele sem aí, dá para encontrar ele por uns R$ 3.600, sendo que ele foi lançado por R$ 6.000, ou seja, quase metade do preço – um usado, então, pode sair ainda mais barato. E como a Samsung promete três atualizações em Android, ele ainda vai receber o 12, o 13 e o 14, já que ele chegou com o 11, ou seja, você tem aí pelo menos até 2025 sempre está trocado de celular – eu mesma uso até hoje um S10 Plus de 2019 e ele está ótimo ainda. Então, agora que ele está uma compra interessante, que tal a gente falar um pouco das funções legais que ele tem, como eu fiz com outros smartphones aqui no canal e vocês gostam bastante? Outros sites mostram coisas técnicas. Eu vou mostrar o que ele tem de legal pelo que eu mesma usei dele. aqui, na tela inicial, vem papéis de parede, serviço de papel de parede, tela de bloqueio, dinâmica, é interessante porque você pode ter um conjunto de papéis de parede dinâmicas que você consegue baixar aqui, aqui ó, então, paisagens, você coloca aqui, atualização automática, toda vez que você desbloquear a tela vai ter uma foto diferente. Aqui na home você também pode vir aqui em configurações e aqui você vem ocultar aplicativos, você pode escolher quais são os aplicativos que você não usa frequentemente, você pode deixar eles ocultados. É só escolher aqui, dar ok e depois aqui na janela de apps, eles não vão aparecer. Se você quiser investir mais em produtividade, você vem aqui na multitarefa, que é arrastando aqui de baixo para cima, tem várias coisas aqui, aqui você pode clicar em cima do aplicativo e pode abrir tanto na exibição pop-up, que é bem interessante, ó, fica aqui abertinho por cima de outros arquivos, de outros aplicativos, né, e você pode deixar ele aqui no cantinho, depois é só remover aqui embaixo, como você também pode vir aqui de novo e abrir no modo tela dividida. Aqui você escolhe outro aplicativo para abrir junto, então, por exemplo, aqui é o papel de parede, você consegue definir qual aplicativo tem mais espaço e quando quiser tirar tudo, só vem para home. Abaixando aqui embaixo as notificações, você pode vir em configurar notificações e aqui tem os estilos de pop-up disponíveis, então mesmo com a tela desligada você pode escolher que venha uma notificação mais detalhada ou uma notificação mais breve e rapidinho em cima da tela e você pode escolher quais os aplicativos incluídos e as configurações desse pop-up, ó, o estilo das notificações Edge, você pode escolher que brilhe a tela em volta, ó, e como vai aparecer a notificação aqui em cima, ó, corações, pode escolher uma onda, e você pode escolher a moldurinha da notificação que você vai receber. Aqui também em notificações avançadas, você pode vir em notificações flutuantes e escolher balões ou exibição pop-up inteligente. Quando chegarem as novas conversas, elas vão aparecer em pop-up, como você também pode escolher balões, elas vão aparecer rapidinho em cima da sua tela e você pode selecionar entre várias conversas que estão acontecendo. Várias das melhores funções do aparelho, das coisas interessantes que tem, você encontra aqui nessa parte de atalhos que você já acessa. Então se você vier aqui em cima e vier em editar botões, você consegue ter acesso a algumas das tecnologias e aí é só você arrastar aqui para baixo e definir como vai ser a ordem dessas coisas. Entre essas interessantes, quais eu destaco? Uma delas é o Music Share, que ele permite que amigos próximos a você reproduzam música no seu alto-falante Bluetooth também. Então vocês conectam ao alto-falante Bluetooth e você ativa isso e outras pessoas vão conseguir enviar músicas para esse alto-falante Bluetooth com mais facilidade, ó. Então você pode compartilhar com os seus contatos, solicitar permissão para conexão e desconectar quando nada for reproduzido depois de 10 minutos. Quando você precisa trabalhar e não quer ficar se concentrando demais no telefone, tem o modo de foco. Ele te ajuda a definir quando você está utilizando demais algum aplicativo e também te sugere aqui o modo de foco. Você pode escolher tempo de trabalho, tempo para mim ou outros modos de foco. Você pode selecionar um modo de foco para você, você vai escolher quais são os aplicativos que você vai poder usar apenas, como vai ser a duração. Se por uma hora quer trabalhar concentrado por uma hora, você pode escolher isso aqui. Não virão notificações com isso, ó. Cinco aplicativos disponíveis conectados durante zero minutos. Você só pode acessar alguns aplicativos, ó. Eles vão ficar aqui proibidos de serem utilizados. Você só vai conseguir utilizar os que forem permitidos no sistema por você. Aqui em vincular ao Windows, você consegue ver alguns aplicativos seus aqui do Galaxy S21 na tela do seu computador. Você vincula a partir de um código QR, você faz a leitura do código QR no seu Windows e consegue ver alguns aplicativos aqui do S21 direto na tela do seu Windows. Aqui na área dos atalhos você tem acesso direto, ó, gravador de tela. Você vem direto aqui, autoriza o áudio, você consegue ver aqui, ó, sons de mídia. Como você quer gravar o som, pode gravar o som ou não. O microfone e sons de mídia. E aqui você já consegue, ó, gravar a sua tela. Você tem aqui alguns comandos que não vão aparecer depois na gravação. E você consegue fazer a gravação de uma gameplay ou de algum tutorial no seu telefone. Por aqui você também ativa o modo DeX manualmente, ele é ativado automaticamente quando você coloca um cabo HDMI nele. Mas aqui você ativa o DeX sem fio se você quiser. Então você pode tanto utilizar com o seu Windows como você também pode usar na TV ou com outro monitor. Isso pode acontecer sem fio ou com cabo HDMI, como dito, ó. São com visores compatíveis, você pode, por exemplo, ligar na sua TV Samsung e utilizar o modo computador dele. Utilizar ele como se fosse um computador conectando nele um teclado, um mouse. Pode ser sem fio, pode ser alguma coisa também utilizando a conexão USB-C. Essa daqui pra mim é uma das funções mais legais que ele oferece porque você tem um computador em qualquer lugar que você tiver um monitor, um mouse e um teclado. Uma função rapidinha aqui nos atalhos, você consegue ver o ler código QR. Às vezes é difícil você encontrar isso direto na câmera, aqui você tem acesso rapidamente pelos atalhos. Aqui nos atalhos você também encontra o Wireless Power Share, que é aquela função que eu gosto, que você pode utilizar o aparelho como um carregador sem fio. Você coloca outro smartphone aqui que estiver com a bateria acabando, alguma coisa assim, ou algum gadget, pode ser da própria Samsung, os fones de ouvido sem fio, um smartwatch. Você ativa essa função por aqui. Por aqui você também acessa o Bixby Routines, que pra mim é uma das coisas mais legais que tem. Você consegue fazer rotinas adaptáveis pra quando você chega em casa, quando você sai de casa, quando você vai, por exemplo, economizar bateria à noite, antes de dormir, automação pra casa. Tem muita rotina legal e pra mim é um dos melhores aplicativos de rotina que tem. Você pode fazer uma fácil, ó, se acontecer alguma coisa, então vai acontecer isso. Eu tenho as minhas rotinas aqui, ó, de economizar bateria à noite, reproduzir mídia com o Buds, quando você já abre o seu fone, ele já pode abrir um aplicativo de música, coisas antes de dormir, ó. Então, o que acontece, desativa o som do teclado, deixa o brilho da tela mais escuro, entre várias coisas que você também pode escolher quando acabar essa rotina. Eu adoro, esse daqui é o meu aplicativo preferido no Samsung. Pra quem tem algumas coisas que não quer deixar disponível pra todo mundo, você pode acessar a pasta segura. Na pasta segura, você consegue colocar arquivos seus, como fotos ou outros arquivos protegidos, você usa a sua Samsung Account, e você consegue deixar seus arquivos aqui dentro, secretos, eles só podem ser acessados com biometria por você, caso você queira mostrar. A câmera também tem algumas coisas que eu acho muito legais, como, por exemplo, aqui nas configurações, se você vier em otimizações de cena, tem a digitalização de documento. Quando você tirar foto de alguma folha de papel que tem alguma coisa escrita, ele vai otimizar a imagem, pra que ela apareça muito mais do que uma foto, mas um scanner de imagens, é muito legal. Aqui tem o deslizar o botão da câmera, você pode usar pra fazer um GIF, ou tirar uma foto contínua. Tem também a função usar panorâmicas pra selfies em grupo. Então, quando a câmera detectar duas pessoas ou mais na selfie, ela já abre a panorâmica pra tirar uma foto em que inclua mais pessoas e mais cena. E aqui em opções avançadas de gravação, tem uma das coisas que eu mais gosto também, que é o microfone com zoom. Conforme você aproxima a imagem enquanto você tá gravando, o microfone também vai captar só a área que está com zoom e não as coisas em volta. É muito bom pra você captar pessoas falando no meio de um lugar um pouco mais barulhento. Aqui também nas configurações da câmera, a gente tem métodos de disparo, onde você pode escolher capturar por voz, quando você falar sorria, por exemplo. Tem o botão de câmera flutuante, que fica um botão no meio da câmera, e tem exibir palma, mostrou a sua mão, ele tira uma foto. Então, tem o botão de câmera flutuante aqui, que você escolhe pra onde ir, e tem também o tipo mostrou uma palma de mão, tirou uma foto. Ainda que na câmera configurações a serem mantidas, você pode escolher que quando você desliga o aplicativo da câmera e acesse ele novamente, o último modo de câmera que você tiver acessado, como por exemplo o vídeo, ele vai aparecer aqui ao invés do modo de foto. E tem também o mesmo ângulo de selfie e até os filtros que você mais utiliza. Uma das funções que a Samsung gosta bastante no aplicativo de câmera é o single take. Você mantém apertado, né, gravando. E ele mesmo aqui, ó, nesse single take, ele vai escolher pra você várias cenas diferentes, com filtros, gifs, vai fazer mini vídeos, vai fazer uma série de conteúdos desse mesmo videozinho que você fez. Ele já vai conseguir tirar várias coisas daqui muito interessantes. Como eu falei, eu gostei muito da câmera dele pra gravar, e aqui em vídeo, quando você vem em mais, você pode ter acesso ao vídeo profissional, que vai te permitir ter uma série de ajustes profissionais, ele funciona inclusive melhor com o microfone conectado nele, você consegue utilizar um microfone externo pra fazer uma gravação ainda mais profissional. E isso eu gostei bastante, me ajudou demais. Com a função vídeo em retrato, você consegue gravar a pessoa com o fundo desfocado. Com o Rabisco AR, você consegue fazer alguns efeitos visuais, ó, ele vai ler, você consegue fazer um desenho, e vai ser um desenho que vai ficar 3D, você consegue brincar com esse desenho. Aqui na função visão do diretor, enquanto você estiver gravando, também vai gravar a câmera de selfie, pra que você possa aparecer e também gravar. E durante a gravação, você pode escolher trocar aqui os modos de câmera pro zoom, o mais aberto, grande e angular, enquanto você tá gravando, e enquanto você mostra a câmera de selfie. Que se você quiser, você também pode aqui escolher como vai ser, metade e metade, sem nada, exibição única, ou de volta a selfie aqui. Aqui na câmera, você também encontra AR Zone, que também é super legal, você pode escolher, fazer o seu emoji aqui, personalizado, fazer o rabisco que a gente mostrou, e até fazer uma medição da área, que também funciona super bem. Também tem acesso ao Bixby Vision, que é muito legal, e o que acontece? Você pode escolher aqui, ler, por exemplo, um rótulo de vinho, traduzir diretamente de uma imagem, descobrir, ver coisas pra serem compradas, ler o código QR, pode ter um descritor de cenário. Toque no botão capturar para capturar. Uma prateleira com livros nela. Uma mão com um dedo na frente de uma estante. Você tem também... Livro. Identificador de objetos. Livro. Prateleira. Você tem também um leitor de texto, e até um detector de cores. Preto. Branco. Beige claro. Branco. Curtiu as dicas? Quais delas você ainda não conhecia? Me conta aqui nos comentários. E não esquece de deixar o seu like, por isso ajuda bastante o canal, e sabe o que ajuda mais ainda o canal? É você compartilhar o vídeo com alguém que tenha um S21 e você acha que ele não conhece todas as dicas, ou até alguém que esteja pensando em comprar aí um aparelho da linha Galaxy. Então, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!